Hoje eu vou fazer uma linda flor, o nome dela é dália. Vou fazer uma dália amarela e para isso nós vamos precisar de EVA branco, EVA verde, vamos precisar também de um pedacinho de EVA amarelo para fazer o miolo. Vamos precisar dos moldes, o pequeno, o médio e o grande. Vamos precisar de tinta verde, mosgo e tinta amarela, PVA. Vamos precisar de fita crepe, de um palito para riscar, uma tesoura de corte, fita floral, um pratinho e uma escova. Vai ser pintada com a escova. Vamos precisar também de um arame ou um pedaço de fio. Vamos precisar de alicate, de cola instantânea e de uma prancha de cabelo. Espero que vocês gostem porque é uma flor muito bonita. Vamos iniciar o trabalho. Vamos riscar os moldes. Para que o vídeo não fique tão longo, eu já risquei algumas pétalas e já cortei. Só vou riscar algumas para demonstrar como riscar e cortar. Não é difícil, mas tem pessoas que não têm o conhecimento. Depois de riscar, vamos cortar. Cortando os moldes. Como cada molde são várias pétalas, nós temos que ir cortando, arredondando as pétalas. Depois de toda recortada, a gente aprofunda um pouquinho o corte de cada pétala. A folha é uma folha só e uma cépala. Como eu não tenho EVA verde, musgo, eu só tenho esse EVA mais claro, então ele também vai ser pintado. A cépala e a folha. Riscando a folha. Após riscar, vamos cortar. A cépala parece uma estrela. O formato tela de uma estrela. Depois de recortar, vamos dar picotinho de cada pétalazinha da cépala. Dando picotinho de um lado e do outro. Não sei se eu digo pétala ou folha. Creio eu que seja uma folhinha, né? Porque é verde. Picotando as folhinhas da cépala. Agora, dá aquele risquinho que todas as folhinhas têm. Na folha também. Vamos dar aquele risco no centro e em cada folhinha. Agora, vamos nos preparar para a pintura. São três moldes cortado grande, três médios e três pequenos. Agora, vamos pintar a folha e a cépala. Agora, vamos pintar a folha e a cépala. Eu gosto de pintar com a espuminha, com essa escova também. Eu achei muito interessante, principalmente as pétalas da dália. Fica com um efeito bem bonito. Não fica com aquele efeito liso, fica com efeito com ranhuras. Então, fica uma pétala bonita. A cépala já está pintada e a folha também. Agora, vamos colocar para secar. Só depois de seca é que podemos colocar na prancha. Vamos, agora, pintar as pétalas da dália. As pétalas da dália eu vou pintar de amarelo, porque eu quero uma dália amarela. Até o modo de pintar é diferente. A gente não pinta como se estivesse pintando com um pincel. A gente vai dando assim, circulando e dando as pinceladas com a escova. E fica um efeito, não sei como dizer, mas fica com um efeito amarelo e branco. Então, ela fica de duas cores. Fica muito bonita. Pinta-se dos dois lados. Pintando com cuidado para que não deixe muita tinta. Tinta em excesso, porque vai demorar muito mais para secar. Eu também já tenho várias pintadas. Essa eu só estou pintando para demonstrar da maneira que fiz. Mais uma para pintar. Pintamos uma pequena, uma média e agora estamos pintando uma grande. São três de cada. As outras já estão pintadas. Para que o vídeo não fique muito longo. Agora, já com as pétalas, a sépala e a folha já seca, vamos colocar na prancha para poder moldar. A prancha tem que estar bem quente para que amoleça o EVA. Para que a gente possa moldar da maneira necessária. Assim que o EVA fica molinho, a gente vai apertando as pétalas. Eu vou colocar com as pétalas, com as pétalas, com as pétalas, com as pétalas ao meio. para deixar elas com pontinha. E elas vão se formando. Está dando para observar? Não é difícil. Desta maneira, com o polegar e o indicador, vai apertando as pétalas. Todas as pétalas têm que estar moldadas. Não devemos deixar nenhuma, porque senão perde a beleza da flor. Fica desta maneira. Já estamos na segunda. Quase terminando. Agora, vamos para a terceira. Tchau. 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 Agora vamos à média, a média também são três, aquecendo e dando o formato às pétalas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 para as médias. As médias da mesma maneira. Vamos dar um picotezinho no centro. E introduzir o caule, passar uma colinha e intercalando as pétalas. Vamos à segunda, da mesma maneira, intercalando as pétalas. Agora, vamos à terceira. Espero que esteja dando para vocês entenderem a minha linguagem. Agora, vamos às grandes. Dar o picotinho no centro e introduzir o caule. Da mesma maneira, coloca-se a cola e vai colando. Lindo. 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 Estamos com a nossa flor quase pronta. Agora, passar a fita crepe no cabo. Aí é um cabo, um cabo de energia. Aqueles cabos de energia que são grosso e dentro tem vários fiozinhos. Esse cabo é muito bom para fazer caule de flores. E eu reciclo tudo. Aí é uma reciclagem. Por isso que eu passo a fita crepe, para que depois eu consiga passar a fita floral. E a fita floral tenha aderência na fita crepe. A folha, você coloca a folha e passa um pouquinho de cola para que cole. E depois, com um pedaço de fita crepe, você enrola para dar mais aderência. Para não ter perigo de soltar. Agora, vamos à fita floral. Passando a fita floral. Até no final. Agora, nessa pontinha, você coloca uma colinha. Cola estampana é para colar. Porque a fita floral, ela já é autocolante. Você pode passar, enrolar, que ela vai colar. Mas, no final, eu sempre gosto de colocar uma colinha para dar mais segurança, para que não venha descolar. Estamos com a nossa flor, como eu já tenho outras prontas, então, vamos agora arrumar o nosso vaso. Espero que vocês gostem de como vai ficar. Eu confesso que achei muito linda. Gostei muito dessas flores. Achei elas muito bonitas. Muito linda mesmo. A amarela foi a que eu fiz agora. E as outras eu já tinha feito. Porque, você sabe, para se fazer uma flor, leva tanto tempo. Imagina para fazer as cinco flores e mais os arranjinhos para complementar. Viu? Que Deus abençoe você que está assistindo. Se gostou, dê um seu like. E se inscreva no canal. Vai me ajudar muito. O meu canal precisa crescer. Que Deus abençoe. Muito obrigada. E até o próximo, se Deus quiser. Quero trazer muitas outras novidades para o nosso canal. Deixe seus comentários também. Se você gostou, coloque seu comentário. Qual a cor que você achou mais bonita? Se é amarela? Se é a cor de vinho? Se é a laranjinha? Ou se é a rosa? Porque eu confesso a você que eu gostei de todas. Achei todas muito lindas. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo.